Fala, pessoal! Bem-vindo ao meu canal. Para quem não me conhece, eu é novo aqui, meu nome é Ronaldo. E esse canal é o Esquerdo Paca. Uma brincadeirinha que eu faço por causa do Malafaia, tá? Depois, futuramente, posso até mudar de nome. Hoje eu queria falar um pouco, pessoal, sobre demagogia, principalmente a demagogia do Bolsonaro e dos bolsonaristas. Demagogia, pessoal, em termos políticos, é a arte de você manipular a população através de sensacionalismo, emoções, medo e, eu diria, até terrorismo. Por exemplo, quando chega a época de eleição, todo mundo sabe que é comum os políticos tirarem foto comendo um pastel de feira. Não que pastel seja ruim, pessoal. Eu, particularmente, adoro pastel. Mas pastel é uma comida popular, daquele cidadão médio que vai na feira no domingo, passa ele na barraquinha e come um pastelzinho. Então, o político faz isso, ele tira essa foto justamente para mostrar para o povo que ele também é do povo, ele se identifica com eles. Aí, aquele cidadão comum que está vendo aqui, está vendo? Esse candidato é dos nossos. Ele é povão como a gente, ele come um pastelzinho de feira, vou votar nesse candidato. Quem não lembra, por exemplo, da Rosângela Moura fazendo uma foto ridícula comendo um pastel de feira, enquanto atrás dela tinha uma pessoa mexendo no lixo e procurando comida? Porque eles estão um pouco se lixando com o povo, porque ali é só para fazer média com o eleitor, com o eleitor se identificar com eles. Tanto que, depois que passam as eleições, a maioria desses políticos, eles não chegam nem perto de uma pastelaria, tá? Porque pastel bem ou mal é comida popular, é comida mais do povão. Quando chegam as eleições, depois que eles ganham, eles vão comer em churrascaria chique, restaurante chique, sabe? Grande chefe, tampouco se lixando com o pastel, é só para ganhar voto mesmo. O nome disso é demagogia, é você fingir que é do povo para você angariar votos do povo. Isso é demagogia pura. Essa semana aconteceu algo parecido aqui no Brasil. A Dilma Rousseff pegou um avião em primeira classe, uma amiga dela reconheceu, Ela falou, ah, já jantei com você, está de primeira classe, né, querida? Ela falou, claro, querida, eu sou presidente do banco. Como você acha que presidente de banco viaja? Porque é claro, se você administra um banco, você não vai andar de classe econômica, porque senão você está demonstrando que você não tem aquela opulência toda do seu banco, que não consegue pagar uma passagem de primeira classe. Então ela está certíssima. Aí, na mesma semana, o Bolsonaro fez uma viagem de classe econômica, e os bolsonaristas colocaram assim, fizeram um meme, a Dilma e o Bolsonaro do lado. Presidenta do povo, presidente não sei do quê. Ela de primeira classe e ele de classe econômica, dando a entender que ela que representa o povo, né, como a presidente que sempre se falou que era a mãe do povo, estava lá viajando de primeira classe. Só que, na verdade, pessoal, isso é só demagogia para enganar aquele cidadão mais bobo, sabe aquele bolsonarista bobo? Porque é claro que o Bolsonaro já andou muito de primeira classe, e ele gosta de andar de primeira classe. Vocês acham que um político que gastou 109 mil reais, 109 mil, numa lanchonetezinha lá em Roraima, que é um estado bem desabitado do Brasil, né, tem poucas regiões povoadas, 109 mil numa lanchonetezinha em Roraima, vocês acham que ele não tem condição de pagar um voo de primeira classe? Vocês acham que ele não gostaria de voar de primeira classe? É claro que sim, pessoal. O tanto de extravagância que o Bolsonaro já fez, como, por exemplo, a harmonização facial, colocou aquele esmalte nos dentes, mas não sei o quê, porque é claro que o Bolsonaro gosta de luxo, sim, mas ele fez aquilo pra quê? Só pra se contrapor a Dilma, pra fingir pro povo que era um presidente popular. Só de PIX, o Bolsonaro fez uma campanha pedindo PIX, que eu duvido que ele tenha arrecadado tudo isso, pra mim é lavagem de dinheiro, mas o fato é que ele arrecadou 17 milhões de reais. Ainda investiu uma parte, não pagou uma multa sequer, sendo que ele tinha pedido pra pagar multas, né? Vocês acham que alguém que arrecadou fucking 17 milhões de reais não tem condição de pegar um voo de primeira classe? Ou não gostaria de pegar um voo de primeira classe? É claro que sim, né, pessoal? Isso aí ele faz só pra fingir que é um líder populista, que é um líder do povo. Ah, eu sou que nem vocês, sou do povo, eu sou que nem vocês. Enquanto ele era presidente, ele fazia isso. Ele ia comer um pastel num bar, ia tomar um refrigerante num outro bar, nas cidades que ele visitava. Enquanto isso, ele tava lá metendo a mão no dinheiro e fazendo fortuna, comprando imóveis à vista. Mas pro povo, pra aquele cidadão comum, ele é um cara do povo, ele é um cara povão, popular. Agora, no pessoal, já outros 500. Por exemplo, o Lula esteve em Londres esse ano e ele ficou num hotel na suíte presidencial lá em Londres, que é caríssimo. E os bolsonaristas começaram a meter o pau no Lula. Só que tem um detalhe. Quando teve lá o velório da rainha, o Bolsonaro também ficou nesse hotel. Eu não lembro se foi na época do velório ou na outra vez que ele esteve em Londres, mas era o mesmo hotel e o mesmo preço. Mas aí o que os bolsonaristas fizeram? Resgataram uma vez que ele esteve em Londres, que ele ficou na Embaixada do Brasil lá. Aí falaram, tá vendo? O Bolsonaro, que falam que é fascista, não sei o quê, fica na Embaixada do Brasil pra economizar dinheiro do povo. O Lula, que diz que é o pai dos pobres, fica no hotel caríssimo. Mas o Bolsonaro já ficou naquele hotel caríssimo com a sua comitiva pelo mesmo valor. Então isso aí é só demagogia. Pra fingir pra aquele eleitor mais humilde que o Bolsonaro é do povão como eles. Sendo que não tem nada a ver. E outra coisa que eles fazem também de errado, pessoal, pra manipular as emoções das pessoas, é confundir ser pai dos pobres com ser pobre. O Lula é conhecido no Brasil como pai dos pobres, porque ele fez muito pra ajudar os pobres. Agora, não quer dizer que o Lula tenha que ser pobre pra ajudar os pobres. Até porque um pobre não tem condição de ajudar outro pobre. Imagina, por exemplo, você mora numa favela. Você bate na casa do seu vizinho. Ô, João, você tem R. Real pra me emprestar? Chega lá o João, não tem nem gás pra cozinhar. Eu falo, filho, não tem. Não tem nem comida pra minha casa. Então o pobre não tem como ajudar o pobre. Então ser pai dos pobres não quer dizer que você tenha que ser pobre. Porque se você for pobre, como é que você vai ajudar os pobres? Inclusive a direita fala isso, né? Fala que ele defende o patrão, porque eles falam que o patrão gera emprego. É a mesma lógica. Pra você ajudar os pobres, você não tem que ser pobre. Você tem que estar numa condição melhor pra poder estender a mão e acolher os pobres. Então o Lula não tem que ser um político demagogo, fingir que é pobre, pra poder ajudar os pobres. Porque esse hotel que o Lula ficou é o mesmo hotel que qualquer outro presidente já tenha ficado ou ficaria. Se fosse o Cílio Gomes, por exemplo, eleito presidente, ele ia ficar no mesmo hotel. Se fosse, por exemplo, o Cabo da Ciúlia, ele ia ficar no mesmo hotel se tivesse um evento em Londres. Porque a suíte presidencial é justamente pra isso. É pra o país mostrar status, poder. Olha, o Brasil tem condição de se hospedar numa suíte presidencial. Aí ele vai fazer acordos bilaterais lá com outros países e vai trazer mais dinheiro pro Brasil pra ajudar os pobres. Agora, eles queriam que o Lula ficasse aonde? Num albergue? Num hotel vagabundo? Tipo aqueles hotéis de rodoviária? E é engraçado, né? Se fossem os outros presidentes, eles não falariam nada, mas com o Lula falam. Será que é porque o Lula é nordestino, que já foi metalúrgico, veio pra São Paulo num pau de arara? Então, por causa disso, eles acham que o Lula não tem o direito, nem como presidente, de ficar numa suíte presidencial? Porque o Bolsonaro não falava nada, ainda aplaudiam. Mítio, mítio, mítio. Agora o Lula, se ele fica num hotel mais chique, eles descem a lenda. Curioso, né, pessoal? Envolve um pouquinho de preconceito aí também contra o Nordeste, na minha opinião. Mas o fato é que ser demagogia, o populismo é fingir que é popular, sendo que na vida pessoal você não é popular. O Lula, na vida pessoal, ele é popular. O Lula tomou uma cachaçinha, todo mundo sabe disso, ele tem que ter calma de ser cachaçeiro. Ele falou pro Ratinho, você já tomou comigo, Ratinho? O Lula, na vida pessoal dele, era o cara que comeria, assim, um pastel de feira, por ter vontade. Não pra fazer média com o público, ou pra fingir que é do povão, até porque do povão o Lula sempre foi, o cara era metalúrgico, gente. Agora o Bolsonaro não, o Bolsonaro sempre morou em um condomínio, fez fortuna fazendo rachadinha, sempre teve do bom e do melhor, mas é como político, ele finge que é do povão. Eu sou do povão, eu tomo um guaraná, Jesus com vocês aqui no Pará. É só demagogia barata. E por fim, o medo, né, pessoal? O medo e o terrorismo também são as táticas, né, da demagogia, pra você poder assustar a população. Agora eles ressurgiram o medo do comunismo, né, porque o Lula falou que colocou pela primeira vez um ministro comunista no STF. Já estão tudo lá espalhando de novo o terror do comunismo, fazendo mentira e mentindo pra caramba. O Chupetinha já fez o vídeo inteiro só contando mentira. Ah, o comunismo mata milhões, a madinha de comunismo matou milhões, não sei o quê. Como se o capitalismo não tivesse feito vários genocídios ao longo da história, né? Rei Leopoldo pegava diamantes na África. Pra poder manter a produção de diamantes, se os africanos não coletassem o tanto de diamantes que ele queria em pedras preciosas, ele mandava decepar as mãos e os pés. Rei Leopoldo decepou milhares de africanos na África. Tem até uma foto clássica de um pai olhando pros pezinhos e as mãozinhas do filho dele. Rei Leopoldo era comunista? Não, capitalista. O Easter Church da Inglaterra fez o maior genocídio famérico da humanidade em Bengala, ali na região da Índia. Pra poder manter os esforços de guerra, ele pegava toda a produção agrícola ali daquela região e mandava pra Inglaterra alimentar as tropas. Mesmo sabendo que as pessoas ali estavam passando fome, ele dava um grande foda-se. As ruas da Índia tinha tanta gente morta de fome, até esse corpinho magrinho, parecia até o judeu do Holocausto com aquelas imagens clássicas. Tudo de fome. O Easter Church era comunista? Não, capitalista. Então, isso aí eles escondem das pessoas. Eles só falam dos comunistas, sendo que o comunismo na maioria das vezes também é mentira, tá? Eles falam lá de Holomodoro, na Ucrânia. Eles esquecem de avisar que ele teve uma estiagem, né? De afetar a produção agrícola. Isso eles não falam. Eles falam da Rússia, lá dos sovietes, lá do Stalin. Mas também não falam as causas que levaram àquilo. Então, eles mentem para poder colocar esse medo nas pessoas. Comunismo! Comunismo! E mesmo sabendo que tem milhares de patriotas presos em Brasília porque adoeceram com essas teorias maluquinhas de comunismo, eles continuam alimentando as pessoas. Eles estão pouco se fudendo se essas pessoas vão fazer loucura ou vão acabar brincando que nem aqueles patriotas de Brasília. Por quê? Porque são políticos demagogos, tá? Então, cada vez que você vê essas postagens aí na internet, pessoal, lembre-se disso. O Lula é o chefe de Estado. Ele é o presidente do Brasil. Uma das maiores economias do mundo. Voltou a ser graças ao Lula, tá? O quinto maior país do mundo e o maior e mais forte aqui na América do Sul. O Lula não tem que andar como um mendigo. Ele tem que andar como um chefe de Estado. Bem vestido, boa gravata, bom terno, boas leias, um bom sapato, limpinho. É assim que ele tem que andar para poder mostrar que ele é o chefe de um país importante. E não tem que fingir que é mendigo para enganar as pessoas. Ele tem que ajudar os pobres. Não se travestir de pobre para ajudar os pobres. Não. Ele tem que ajudar os pobres. Mas tem que se hospedar em uma suíte presidencial, sim. Tem que andar em voo de primeira classe, sim. Tem que andar do bom e do melhor, sim. Porque ele tem que mostrar a força do Brasil. Isso é um chefe de Estado. Não que nem o Bolsonaro que chegou a tirar uma foto comendo frango com faria todo emporcalhado assim só para fingir que era do pobre. Vocês lembram disso? E estava o Carluxo lá atrás dirigindo. Porque aquele não é o Bolsonaro de verdade. Ele era só para fingir que ele era do pobre. Até ofendendo os pobres, né? Como se os pobres fossem porcos que fossem comer se sujando todo daquele jeito. Isso é demagogia pura, tá? Então o Lula sim é um chefe de Estado. O Bolsonaro era só um bobalhão, um demagogo que ficava andando pelos lugares para o Brasil para fingir que era do povão para angariar o voto e a popularidade daquela gente besta. Sendo que no fundo, no fundo, um cara que ganhou 17 milhões no Pix, comprou 50 mil imóveis à vista, gastou 75 milhões no cartão corporativo e ainda estava tentando vender joias milionárias nos Estados Unidos. Desculpa, esse cara não é do povão nem aqui nem na China, pessoal. Ele é só mais um demagogo, tá? E é melhor ter um presidente de verdade do que um presidente demagogo porque é só enganando gente trouxa, tá bom? Gostou do vídeo, pessoal? Comente aí o que vocês acharam, dê like para ajudar a aumentar a atividade ao câncer, tá bom? Obrigado por terem assistido. Paz a todos.